Será que eu sei gravar isso aqui ainda? Olá soldados, Cadô aqui começando mais um Chora Pra Dice. Pra quem não sabe, toda quinta-feira, quando eu consigo gravar os vídeos, é dia de Chora Pra Dice ou Chumulinação Aérea. É um ou outro. Então hoje é Chora Pra Dice. A arma escolhida de hoje é a do... Deixa eu olhar aqui que eu minimizei sem querer, mil perdões. Do David416BR. Um salve aí, David. Vai de M26Mess, Cadu, pra estragar o velório dos inimigos que acharem que estão abalando. Então, se você pediu, ordem dada é ordem o quê? Cumpridas. Vamos pegar aqui, ó. Já vou colocar na FAMAS, né, mano? Colocar na FAMAS. Quer ver? Vamos fazer diferente, mil. Vamos fazer diferente. Aqui, ó, M26Mess. Partiu, brother. Partiu. Mas aí eu vou ter que fazer um negócio diferente. Vou ter que fazer um negócio diferente, guys. Vou ter que deixar aqui, ó. Cochila mérdica. E vou deixar a M26Mess no 4. Se eu vou lembrar, só por Deus, irmãozinho. Só por Deus. Vamos ver o que vai dar. Eu quase nunca jogo no M26Mess, guys. Pra falar a verdade, se eu joguei umas duas vezes na minha vida, é muito. Então, provavelmente, isso aqui vai ser meio... Vai ser meio terrível. Porque eu não sei atirar com isso aqui, tá ligado? Vou ouvir no passo. Escuta o passo dos enimes. Como é que recarrega isso aqui? Tá. Ele troca o pente. Ele troca o pente. É, eu acho que não... Não funcionou muito bem. E eu fiz o quê? Coloquei a mochila sem querer. O cara tá lá em cima, ó. Colocar um flashzinho. Só pra dar aquela desbaratinada, né? Não deu muito certo a minha estratégia. Minha estratégia não tá dando muito certo, não, guys. Por que eu vou pegar essa porra nessa mochila? Eu tenho que tirar. Colocar o pacotinho. Não, três vezes. O que é da puta aqui, guys? Eu esqueço que aqui não dá pra subir direito. Eu tô confundindo muito com o BF1, tá ligado? Nossa, mano. Nossa, mano! No último vídeo que eu gra... Esqueci de tirar o pacotinho. Minha memória é terrível, guys. Vocês não acreditam? Mas os vídeos são a maior evidência disso, véi. O cara ali, o cara ali, o cara ali. O cara ali, o cara ali. O cara tá... Mano, eu vou matar na FAMASA, véi. Que essa arma aqui não vai matar, véi. O cara tá lá. Eu tenho sniper aqui, cara. Nossa, uma galera lá. Uh! Já dá flash. Mano, tamo apertado aqui, hein, rapaz? E agora? Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. É que eu não jogo isso aqui, véi. Então eu demoro um tempo pra raciocinar. Nossa, não mata assim, véi? Vamos colocar o pacotinho aqui, antes que eu me esqueça. Assim não, véi. Cara, qual que é a estratégia pra matar a MVC Smash? Eu não sei. Talvez o melhor mapa pra jogar com a MVC Smash seja o Operation Lock. Que é um mapa menorzinho, mais fechadinho, né? Então talvez seja um mapa mais de boa. Para se jogar. A hora que eu chego, os caras já tomaram o objetivo breve. Pra Vox. Tá ligado? O maluco lá, vocês viram? Tudo na direita lá. O negócio é passar e tem que fazer o estrago na costinha, né, véi? E jogar só com ela? Não sei não, hein? Tô ouvindo passos. Aqui não vai dar certo não, véi. Ó, 21 de dano. Quase não dá dano, véi. Essa porra aí. Vou pegar bandeira, pelo menos. Vou tentar ir vir por aqui, véi. Mas eu não sei se era certo não. E no último vídeo vocês tinham falado pra mim, Cadu? Dá uma ajeitada na ABK, hein? Tá ligado? Aí eu peguei e fiz o quê? Tentei dar uma ajeitada na ABK. Nossa, maluca. Essa aqui foi puro reflex. Reflex. Tá ligado? Uou! Olha o Dibri do Malakói, menininho. Uou! Dibri do Malakói. Uou! 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 Receba, meu irmão. O cara tá aqui, ó. Ah, não tá aqui não. Nossa, maluca. Uou! Apreme! É só esperar, guys. É só... Você tem que fazer o jutsu do aguardamento, tá ligado? Agora eu vou me quebrar. Quer ver? É o jutsu do aguardamento, moleque. Você fica aqui assim, ó. Só no Strafe. No Strafe, motherfucker. No Strafe... Ó, tem um maluco chegando aqui, ó. Ó, vai entrar. Vai entrar. Tum! Eee! Tome! Tome, birbão! Tome, birbão! Tá vindo aqui, velho. Tá quebrando ali, hein, guys? Ó, tem um bralé aqui embaixo, velho. Tenta pegar ele. Uou! Receba! Uou! Só no Strafe, motherfucker. Só no Strafe. Isso aqui é a maior sacanagem, mano. Porque você fica, ó. Ficou hip-fire baixinho, ó. Sem aumentar muito. Ó, as caras estão ficando a bala lá. Muda em position. Tá maluco aqui embaixo. E agora? Tá maluco aqui, ó. Uou! Beijo do gordo. Segura. Nossa senhora. Peguei a mãe de jogar com essa porra aqui. Ih, já fiz merda. Avancei. Fui fominha. Fui fominha. Ah. Granada, granada. Granada. Ah, eu não acredito que eu morri assim. Agora eu me quebrei, velho. Que eu tô mal longe. O segredo é ficar por ali mesmo, hein? O segredo é ficar por ali mesmo, hein? Fica por ali escondidinho, ó. Pessoal. Noco aqui, ó. Uou! 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 Tem negócio aqui. Ah, mano. Pegou as balas aí embaixo, velho. Hey, baby! Uh, louco, bicho! Oh, louco, bicho! Mano, os caras lá, ó. Eu vou pegar aquele malacuai lá. Nossa, mano. Por que eu não puxei a porra da 12? Vamos lá. Aproveita que esses caras estão passando por aqui, ó. Let's do this. Let's do this. Let's do this. Tomara que não tenha ninguém aqui. Aparentemente, nobody. Ah, tem um maluco aqui, ó. Tô muito doído, hein? O objetivo Alpha está neutralizado. Hoje não. Hoje não. O objetivo Alpha está sob novos controle. Vamos pegar a mão. Hey! People's over here. Tem um maluco chegando lá. Eu não vou por minha cara. Se eu pôr a cara, ia pedir pra se quebrar. Vai ter um cara aqui, eu acho, hein? Mataram. Mais um chegando aqui, ó. Deu a volta. Puxou que tava balando, né? Vamos lá. Eita porra! Faz tanto tempo que eu não jogo essa porra que eu nem sei mais dar spot. Vocês viram? Fez a pausa estratégica para o spot maligno, sedutor e overhauling. Entendeu? Como é que tá? Tô indo tranquilo, né, velho? Esse servidor aqui é o servidor do COI. Servidor domination. Vou deixar o link na descrição. Ô, meu Deus do céu, hein? É o... Beijo do gordo! Ô! O cara tá ali, ó. Tô tentando passar tranquilo. Deixa... Vamos voltar. Cadu, jogar com essa porra aqui, você não tem que ficar avançando que nem um retardado mental. Primeira coisa, recarrega. Vai, com calma. Olha o flash que eu vou jogar, mano. Não funcionou, obviamente, mano. Fica assim, ó. Pode dar lá, tá vendo? Vem, vem. Só vem, ó. Vem, abestado. Ó lá. Ó lá. Ele vai tentar entrar, quer ver? Vem. Uou! Como? Que coisa aí, mano? Olha, tem uma lacóia aqui, ó. O sniper cagando no rolê aqui, hein? O sniper cagando no rolê aqui, hein? Olha o que eu vou fazer. Porra. Tem ninguém aqui, ó. Tem ninguém. Tem ninguém porque a galera tá virando. Deve tá tudo na alta. Vou pro outro lado aqui, ó. O cara pulou aqui, ó. Ah, mano. Como é que ele não morreu, velho? O cara tomou uma dosada na cara e não morreu 42. FPS. Criando o rei. Criando o rei desde o over 90,000. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Controlando seu objetivo, bravo. Ó, ó, ó. Vem, vem abestado. Vem, em cima e embaixo. Vem, embaixo. Em cima e embaixo. Tem em cima e tem embaixo. Vai. Só entra. Só entra, brother. Só entra. Só entra. Vem, vem. Não veio? Então eu vou. Não veio, eu vou. Tá lá, hein? Tá lá, rapaz. Até ganhei uma medalha aqui que eu nem sei o que que é. Nossa, eu errei. Graças a Deus o cara matou, meu irmão. O barulho ia ficar doido. O barulho ia ficar doido. O barulho ia rolar. Meu caralho, hein? Ó. Vamos, ó. Chega. Vamos ver. Não vai chegar nunca. Nunca vem naquela. Segura, medidinho. O maluco lá, entendeu? É, meu irmão. Quer ficar aí, ó. Eu puxo a fama, mano. Não tô nem aí. Deixa eu pegar essa bandeirinha aqui, né? Deixa eu pegar essa bandeirinha aqui. O maluco aliás, entendeu? Atenção. O objetivo Charles está neutralizado. Onde vai? Posso saber? Can I know where you going, man? Porque eu sou poliglots. 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 Pegar a bandeirinha aqui, ó. Bravox. Bravox in the house. Eu quero só ver, hein, guys. Se vocês estavam com saudade mesmo. Dos videozinhos. Quero ver. Quero ver se esse vídeo aqui vai ser recorde de likes. Recorde de likes. Mostrem pra mim que vale a pena eu me sacrificar pra postar os vídeos. Pra você ter ideia, não dormi quase nada, guys. Não dormi quase nada, today. Today. Vai dar merda. Caramba. Que isso, velho. O cara grudou em mim. Tá vendo? Onde vai? Onde vai, menininho? Segura essa flecha. Parabéns. 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 Ele tá em cima? Ele tá em cima. Ele tá em cima, não. Não, não. Bom, falou. Até a próxima. Viu? Falou, valeu. O que eu fiz? O cara lagadaço, meu irmão. Uh! Uh! Acabou as balas, guys. Agora eu vou com o que tem. Nossa, mano. O cara ficou ali, ó. Pegou um coverzinho que, nossa senhora. Já estão me xingando no chat ali, ó. Porra, flash. Retarde. Meu Deus do céu, gente. Assim não, assim não. Fica complicado. Vou até ligar no chat assim, meu. Assim que fica gostoso o Chora Padais. Chora Padais gostoso é assim. Chora Padais gostoso é assim, meu irmão. Tem nega aqui em cima, bicho. Tem nega aqui em cima, bicho. Não, aquela agrada, né? Violenta. Tem que ter com calma. Tem que ter com calma, harmonia, paciência, felicidade e alegria no coração. Nega aqui no proibet. Oh, oh. Errou tudo. Meu plano. É, meu irmão. O que é que quando o K2zinho chega... O cara me viu? Já se fodeu. Já se fodeu porque eu sou hardcore, meu irmão. Ah, me fodeu pra E.K. Perdemos todas as flags. Perdemos todas as flags. Perdemos todas as flags. Por quê? Não sei. Por quê? Tem negu lá. Não, eu tô aqui, velho. Vai recarregar porque... São seis balas só, né, velho? A gente nunca... Sabe o quê? Vai lá. Ah, tomei já do sniper. Vou morrer. O cara lá na direita, lá. Nossa, sobrevive. Ui, granadinho. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu, Berg. Mano, aquele cara tá causando... Bom. Tá causando demais aqui no seu rolê, velho. Olha, Nate. Uou! Tome. Nego aqui, ó. O que eu vou fazer, galera? O que eu vou fazer? Please, somebody! Esse aqui tá puto, ó. Esse aqui tá puto, ó. Esse aqui tomou um tibêgão gostoso. Porque ficou bravo, mano. Toma tibêgão. Ficou bravox. Ó. Ó. Uou. Uou. Corri. Puta que pariu. Cadê o cara aqui? Aí, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tibêgão, ó. Tibêgão, ó. Tibêgão, tibêgão. Vai ficar feliz. Vou ficar aqui em cima. Tá aí embaixo. Tá aí embaixo, guys. Reviveiro, eu nem falei. Reviveiro! Nego do outro lado. Me viu. Aqui é freio, né? Vai lá, vai lá. Aqui vai. Vamos ficar aqui, ó. Só no cantinho aqui, ó. Oh, no joelho! No joelho, meu irmão! So easy! So easy! So easy, bro! So easy! Ai, meu Deus. Meu Deus. Até meu braço travou, velho. Fala bem a real. Até meu bracinho travou. Olha, eu peguei. Eu peguei. E da onde? Você acabou as batas? Oh! Nossa, maluco. Segura. Segura. Oh, maluco lá. Oh, oh, oh. Tá recarregando. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Quando eu não fico limitado a uma arma, o negócio parece que anda, né? Deixa eu livre. Solta a fera. Release the beast. Nossa, esse é o nome desse vídeo. Release the beast. Release the beast. O maluco tá lá, hein, guys? Tá maluco aqui embaixo também, hein? Ó. Reli... Tem um sniper muito louco, velho. Tem um sniper... Agora tá chorando pro ping. Agora tá chorando pro ping. Pronto. Agora a culpa é do ping. Agora a culpa é do ping. Tá lá. Pô, tem ele porque... Então eu quero só ver no que ele tá. Tá aqui, ó. Camperando aqui, ó. O que a gente faz? A gente vai fazer isso aqui, ó. Aqui, ó. Tome. Nossa! Tome. 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 Agora eu tô reclamando do ping. Até meu time tá reclamando do ping. O que eu posso fazer, guys? O que eu posso fazer? Quer que eu jogue o server green? Joga o server green também, não tem problema. Não tem problema. Joga também. Eu jogo também, server gringo. No problemo. Tá vindo. Tá vindo. Ó. Ah, acabou as balas. Vamos passando, moleque. Vai passando. Vai passando. Vai passando. Vamos pro gringo. Eu desafio. Eu desafio, guys. Sinceramente. Nossa. Errei a facada. Quer ir pro gringo, a gente vai. Quer ir pro gringo? A gente vai também. Tem nego aqui em cima. Ah, meu Deus. Uh! Segura! 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 Tem nego aqui, ó. Nossa, tomei uma snipada aqui doida, hein? Meu Deus, o cara tenta me pegar de novo, você viu? Eu vou ficar bem quietinho aqui, ó. Olha o flashzinho, ó. O nego fica doido com o flash, ó. Plim! É o flash do plim, plim! Please somebody go away! Nego aqui, eu vou... Vou riscar. Ah, mano. Não pode sair. Uh! Uh! Não me viu. Não me viu dançou, né, meu irmão? É o dilema, né? É a lei. É a lei. Não viu dançou. É a lei. Coloco aqui, ó. Não vai dar facada no meu amiguinho, ó. Ô, louco, velho. O cara tomou dois tirambassas na cara, velho. E não viu. Vamos perder. Tome! Mais um, mais um. Uh! Tava na mira, moleque. Tava na mira, velho. Como é que vai ser o nome desse vídeo? Release the Beast. Release the Beast. Gravou essa? Gravei, gravei, claro. Gravei, gravei. Gravei, claro, gravei. Claro. Grava. Claro, claro, claro. Claro. Tamo junto, tamo junto. É isso aí. Guys! Voltando com os videozinhos, eu tô tentando fazer o possível. Pra... Ó, mito. Mito é eu. O servidor sabe, né, mano? O servidor sabe, né? Tiago, salve pra todos. Salve, Tiagão! É... Tô tentando voltar com os videozinhos. A única coisa que eu peço pra vocês é... Deixem os likes nos vídeos pra incentivar sempre a trazer mais vídeos. Fechou? Lembrando que se você quiser ser um apoiador do canal, entra no nosso grupo dos apoiadores boladões, que eu vou mostrar agora aqui pra vocês, ó. Vou mostrar o grupo dos apoiadores boladões. Já tem uma galera lá. Mês que vem já vai entrar mais uma galera. Tá aqui, ó. Aqui o grupo dos apoiadores boladões. Não sei se vai aparecer direito na BK, mas tá aqui, ó. Se você quiser entrar no grupo dos apoiadores boladões, os dois links na descrição aí. Torne seu apoiador do canal e tenha recompensas exclusivas. Fechou? Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho